Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Impulso Meetups. Eu sou Luiz Gonçalves, eu sou gestor de comunidades, organizador de eventos e, mais recentemente, agora desenvolvedor aqui na Impulso Network. Para quem não conhece Impulso Network, nós somos uma comunidade de tecnologia. Nós já passamos, acho que de 18 mil pessoas na comunidade, onde a gente tem uma série de iniciativas voltadas para crescimento pessoal, para o crescimento de carreira e interação networking. Então, Neto é o nome, né? Impulso Network. A gente preza por pessoas se conectarem e, para isso, a gente organiza eventos, a gente tem um chat onde o pessoal pode falar sobre absolutamente qualquer linguagem, pode conversar sobre diversas áreas em tecnologia, gestão, negócios, segurança, produto. Então, se você curte tecnologia, se você já trabalha com tecnologia ou se você simplesmente tem interesse sobre a área e acaba atuando com marketing ou, enfim, alguma outra área mais curta, tecnologia, a Impulso Network com certeza é o local perfeito para você. Além disso, além da comunidade, do chat onde você pode interagir com essas pessoas, nós organizamos eventos praticamente semanais sobre diversos temas em tecnologia e carreira. Então, a gente já falou aqui recentemente de RUB, de Kotlin, de teste de software. Nós também falamos sobre criatividade, sobre oratória. Então, a gente busca fazer coisas que realmente sejam muito relevantes, como o Papo Hoje, onde a gente vai estar falando sobre o futuro do trabalho que, na verdade, nós já estamos vivendo hoje. Para você também que está entrando agora e ainda não conhece, além de tudo isso, a gente oferece um clube de benefícios através lá da tua interação na comunidade. Você vai interagindo, vai ganhando pontos, você participa de meetups, você lê artigos no blog, você participa através do e-mail, vai acumulando pontos na comunidade que você pode trocar por benefícios e descontos em clube de cerveja, clube de café, curso de inglês, passagens aéreas. Nós temos alguns parceiros também, a Beer & Coffee é um dos nossos maiores parceiros, inclusive, né, Pedro? Então, você pode conseguir diárias grátis lá e uma condição bem legal lá junto com eles. Então, você consegue isso através da gamificação, que é 100% gratuita. Então, você entra, participa, aproveita tudo isso que você tem, tudo isso que eu estou falando é de graça, né, e você vai ter, com certeza, uma diferença na sua vida. E se você estiver procurando por oportunidades de trabalho remoto, também nós temos lá um canal de oportunidades onde a gente divulga vários projetos de tecnologia muito maneiros, muito legais, então, de várias áreas, tanto de back, front, design, enfim. Então, você entra lá na comunidade Neipulso, o Fábio vai colocar o link aqui. Se você está assistindo no YouTube, vai estar aqui na descrição, se você está vendo no Instagram, enfim, procure aqui em volta, em algum lugar, você vai, com certeza, encontrar o link para você entrar e curtir isso daí, beleza? Ó, o Flávio está até gesticulando. Em algum lugar você vai encontrar os links, com certeza, para entrar na comunidade e curtir bastante. A gente vive o futuro do trabalho, a gente vive comunidade, a gente vive tecnologia, e se você simpatiza com alguma dessas coisas que eu falei, então entra lá, dá uma chance e conhece a comunidade. Eu sei que vai ser bem maneiro. Bom, hoje vocês não vieram para me ouvir falar, a gente está falando demais, né? Então, vou apresentar hoje as pessoas que estão aqui. Para cada um de vocês, eu vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho, contem um pouquinho o que vocês fazem, um pouco sobre a carreira de vocês e o que as empresas de vocês fazem. Eu vou começar com, na ordem que eu tenho aqui, Flávio do Officeless, né? Flávio do Ludgero, Ludgero, desculpa se eu falei errado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Cara, é um prazer estar aqui hoje com vocês nessa noite maravilhosa, pelo menos aqui em Brasília, né? Onde eu estou, caiu um temporal e agora deu uma estiagem aí. Bom, eu sou o Flávio, falo de Brasília, sou um dos sócios fundadores do Officeless. O Officeless é uma plataforma de conteúdo e de serviço, né? Sobre trabalho remoto. A gente basicamente forma times remotos. Então, a gente tem de um lado pessoas que querem levar uma vida a Officeless e empresas que querem levar uma cultura a Officeless. Então, a gente vem trabalhando com empresas como Cato, Gimpass, Móveli, aqui no governo federal, TCU, STF. A gente vem ajudando as empresas a passar por essa transformação e a gente vem formando também uma rede de empreendedores, freelancers, né? Pequenas empresas que querem entrar e masterizar o trabalho remoto. Quem quiser conhecer mais, é só seguir a gente aí no officeless.c, que é o nosso site, ou pelo Instagram, arroba beofficeless. A gente posta bastante conteúdo lá diário sobre o assunto e a gente é bem próximo aí dessa filosofia e dessa estilo de vida que é a impulso prega, que é trabalhar de onde quiser, né? E, enfim, levar uma vida leve trabalhando em projetos inspiradores aí. Então, contem com a gente aí se vocês quiserem masterizar o trabalho remoto, ou na tua empresa, ou pra você como profissional também. Sensacional. Eu não terminei de imprimir. Tem um quadro também, se vocês quiserem baixar lá no site do YouTube, tem um quadro bem maneiro. Porra, esse quadro é foda, esse quadro é foda. Mas não tá pronto, eu mandei na gráfica e não está pronto ainda mais. Senão vocês estariam vendo aqui. É bem bacana e é gratuito lá. Fica aí o Jabá também. Seguindo a minha linha aqui, eu tenho o Thiago Santos da Husky. Boa noite, Thiago, tudo bem? E aí, tudo bom? Boa noite, boa noite pessoal. Obrigado pelo convite. Boa noite. Fiquei bem feliz quando recebi o convite e também por estar do lado desses caras aí, né? Beer Coffee, Officeless, que são referências também para o público que a gente atende. Eu sou o CEO da Husky. A Husky é um aplicativo que pessoas que trabalham remoto usam para receber seus pagamentos internacionais. E é isso que a gente faz até agora. A gente é uma startup fundada em 2016. Então, basicamente, a gente elimina a burocracia que esse pessoal precisa enfrentar para receber esses pagamentos de fora. A Husky está passando por uma ampliação agora e no início de 2020, agora, a gente deve lançar o serviço de contabilidade que alguns clientes internos já estão usando e também de conta digital. Então, com isso, não só as pessoas que recebem de fora, mas também profissionais que trabalham dentro do Brasil, remoto ou não, que seja um PJ, vão poder se livrar da burocracia, como a gente costuma dizer. Acho que essa é a missão que a gente tem, é fazer com que você esqueça o que é nota fiscal, boleto, DAS, invoice, passar o status para o contador, pegar a DRE e mandar para o banco e tal. A gente quer que isso não seja mais um problema para a galera que trabalha, que é prestador de serviço e que eles possam se preocupar com avançar na carreira. Acho que é exatamente isso também que a Impulso prega. Então, a gente prefere que as pessoas gastem o seu tempo focando em como crescer do que em como pagar o imposto pelo dinheiro que eles receberam depois de trabalhar. Já trabalhou, aí tem um outro trabalho que é receber o pagamento. Então, a gente tenta eliminar esse problema aí da vida da galera. Bom, nós somos uma empresa bem pequena, nós temos oito pessoas, isso é intencional, esse tamanho, a gente espera não ser uma empresa grande em funcionários, mas ser uma empresa com clientes, enfim, e com um produto que tem um bom posicionamento para esses clientes que a gente ajuda. Então, a gente é intencionalmente pequeno e 100% remoto. Também não temos plano de ter escritório bonito, com piscina de bolinha, nada disso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ser uma startup que não vai precisar ter um escritório. Vou deixar para o Mergulhão. Bom, eu inclusive sou cliente da Hans que falo que realmente tudo isso que ele está falando é verdade. Eu recebo AdSense pela Hans que funciona legal todo mês. Boa. Bom, seguindo também minha linha aqui, temos o nosso querido CEO aqui da Impulso, Silvestre Mergulhão. Boa noite. Salve. E aí, boa noite, gente. Então, eu sou o Mergulhão, o atual CEO e fundador da Impulso. A gente já ouvi falar de todos vocês que estão aí junto comigo. Alguns a gente já trabalhou junto, né, Flávio? Pedro, no outro dia eu estive aí para conversar com outro Pedro aí do Orbe e por acaso você não estava. Te procurei, mas você não estava aí na mesa. Estou até aqui hoje. Eu reconheci pelo escritório aí, mas é uma pena, a gente se conhece em breve. Eu tenho que voltar a BH. Boa, boa. Estou conhecendo digitalmente aqui, pô. Legal. E, bem, eu fui historicamente programador por muito tempo, então vendi meu primeiro site lá em 1998, na época que a internet no Brasil ainda era uma embriã. E venho trabalhando com tecnologia desde então, né? Trabalhei remotamente para o Vale do Silício entre 2006 e 2010. Quando em 2010 eu fundei, então, a HLabs, né? Porque eu tinha a intenção de trazer para o Brasil aquele ambiente cultural da startup que em 2010 no Brasil era completamente inexistente. Era um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje. E aí eu fundei a HLabs para trazer um pouco desse ambiente para cá. Em 2018, a HLabs se tornou a Impulso, que é onde estamos. E temos uma piscina de bolinha, Thiago, apesar de trabalhar remoto, né? A gente tem um escritório aqui no Rio, questões históricas. Mas, mesmo na HLabs, sempre operamos com equipes distribuídas, né? Tiveram pessoas que, por conta da HLabs ter o trabalho remoto, permitir, né? Já por natureza desde então, desde o começo, né? As pessoas não precisavam estar fisicamente no Rio de Janeiro, né? Desde o princípio. E teve gente que se tornou efetivamente nômade digital, sabe? Vendeu casa, desfez apartamento e botou as roupas na mala e foi embora do Brasil por causa disso. Hoje em dia, mesmo os sócios da empresa não estão fisicamente aqui no Brasil. Então, a gente acredita fortemente nessa cultura do remoto. E, na parte aí, pensando especificamente do futuro do trabalho, a impulso, ela foi feita pensando na questão do futuro do trabalho, né? E aí, durante o meetup, a gente debate sobre isso. Mas é legal falar sobre o propósito da impulso, né? Que é impulsionar o mundo para o futuro do trabalho. Olha só, impulsionando, não pode faltar a trocadilha, né? Aqui, ó, vou mostrar aqui para dizer que, mano, é sacanagem aqui, ó. É de verdade, está aqui impresso. Olha aí. Boa. Você já ouviu a voz dele também? Se você já viu também no YouTube, já apareceu o rosto. O Pedro Vasconcelos, também nosso grande parceiro, que já esteve conosco aqui em outros meetups. Pedro, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite novamente, Luiz. Mergulhão, Impulso, é sempre um grande parceiro nosso. Eu sou fã de vocês. E é um prazer também estar junto com o Flávio, Thiago também, dois grandes parceiros aí, que estão juntos aí nesse desafio aí do Remote First. Hoje, eu sou o fundador, né? Eu sou o fundador do BureauCoff, um dos fundadores. É responsável pela área de marketing e operação da empresa e também da área de cultura. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala justamente como que a gente faz com que 60... A gente nos apelida, curiosamente, como o Luiz já sabe, que o pessoal já sabe, de nômades internamente. Então, são 60 nômades espalhados em quatro países diferentes, espalhados em mais de 10 cidades. E a gente trabalha Remote First, né? O Flávio colocou Remote Only, mas é Remote First mesmo. Não existe nada além do remoto. E a gente utiliza de algumas estratégias, seja ferramentas, processos, rituais e localizações para fazer isso acontecer. Então, como o Luiz falou, a gente já teve um bom papo aqui sobre os nossos rituais e como que a gente faz o onboarding do time remoto. Mas é um prazer estar aqui falando do futuro do trabalho, falando do futuro do trabalho remoto. E ainda mais com feras como vocês aí, que também já estão à frente do tempo. Conta comigo no que precisar e eu estou animado aí para o nosso papo. Ah, desculpa, o BureauCoff, eu esqueci de falar. A gente conecta empresas e pessoas a espaços de trabalho. E a espaços de trabalho, quando a gente fala, a gente vai desde uma cadeira compartilhada que você precisa acessar dentro de um espaço de co-working, né? Igual o Flávio hoje está aí, né, Flávio? Estou aqui no co-working Brasília, o melhor co-working de Brasília. Estou nele hoje. Boa, boa. E a BureauCoff. Boa, boa. Exatamente. Você pode reservar através de um plano e trabalhar um dia lá, numa cadeira, no que você precisar. Sala de reunião, sala de eventos ou pegar uma sala privativa para a sua empresa nesses espaços ou até construir seu próprio espaço de co-working para a sua empresa. E aí o legal disso, falando de trabalho remoto, é que mesmo que a gente construa o próprio escritório daquela empresa no modelo co-working, então vou dar um exemplo para vocês. Hoje o escritório da Kinob, da Log, a iFood estão conosco e a gente faz o escritório deles lá para 300 pessoas, por exemplo, mas as 300 pessoas podem acessar os 900 espaços de co-working que tem no Brasil. Então, de certa forma, a gente incentiva mesmo aquelas empresas que estão indo e construindo seus escritórios próprios, privados, a darem a possibilidade da mobilidade para os seus colaboradores. Então, seja na mesma cidade, seja em São Paulo, que em vez de você ir para a Paulista, lá no escritório da Log, acessar o escritório, você pode trabalhar, às vezes, você mora na Zona Norte, de um co-working perto de casa ou até de home office. Aos poucos, a gente vai empurrando essa mentalidade. Flávio faz isso com mais cuidado, né, Flávio? A ver através do conteúdo ou da educação com essas empresas, mas a gente dá um empurrãozinho mostrando que é possível você dar essa liberdade, não só do espaço, mas muito mais que isso, do mindset para a sua empresa estar já pronta para o futuro. Estamos juntos aí. Sensacional. O que é bacana, a gente vai acabar entrando, com certeza, em trabalho remoto ao longo da nossa conversa, mas o que é bacana é que a gente vê modelos de negócio bem diferentes, né, cada um na sua, uma voltada mais ao profissional, outra voltada à educação, outra voltada a pagamentos e outra voltada a, posso dizer, a alocação física, não, né? A física de trabalhar. Não, e todas trabalham remoto falando em remoto, né? Então, acho que a gente vai, com certeza, trazer isso porque está relacionado também ao futuro do trabalho. E para a gente começar aqui a nossa conversa, quando a gente fala de futuro do trabalho, podcasts, em artigos, livros, entrevistas, enfim, quase que sempre você vai encontrar as pessoas falando sobre a tecnologia, né? Então, uso de tecnologia, futuro do trabalho, inteligente artificial, machine learning, nada, e tem pessoas que super exageram, nem vão precisar trabalhar mais porque as máquinas vão fazer tudo, outros falaram, é bem assim, mas sempre tem a palavra tecnologia. Eu queria perguntar na opinião de vocês, assim, o futuro do trabalho é sempre relacionado à tecnologia, a tecnologia é parte do futuro do trabalho, como que vocês veem essa relação? Pergunta está aberta aí. Vou começar então por último aqui, eu estava fazendo ao contrário e vou começando respondendo. Eu acredito que se pegar um pouco de como surgiu o trabalho remoto ou mesmo como está sendo construído esse futuro do trabalho, começou com a possibilidade da internet, da digitalização e das novas ferramentas, com certeza. Não tem como negar isso, se você pensar na revolução industrial, como foi criada das indústrias e que as pessoas tinham que se dirigir a esse ambiente de trabalho para produzir, então, como máquinas, de certa forma, e aí depois disso, culturalmente, a sociedade foi criada os seus escritórios para ir para o mesmo local, bater ponto, nove às dez, opa, nove às seis, etc., nove às cinco, tudo, você ter aquele trabalho que você depende da localização, isso foi por causa de cultura, com certeza, veio lá da Inglaterra, etc., de onde surgiu a revolução industrial, mas também veio da forma como a gente tinha, era possível fazer isso, o capitalismo surgiu assim, ok, com a entrada da internet e a tecnologia, então a gente pode citar a tecnologia como uma grande ponte de oportunidades em relação a isso, a gente já começou a ter possibilidade de, pô, conseguimos fazer uma call, a gente está no Zoom aqui, ou qualquer outra ferramenta, lá nos inícios do Skype, etc., começou a possibilitar a gente começar a ver que não é necessário mais você se deslocar até o escritório, você criar resultado, resultado, você criar resultado, seja para você, autônomo, seja para você, empresa, ou colaborador de uma empresa, à distância, e aí com a tecnologia foi possível fazer isso, e aí entrando mais já a evolução da tecnologia depois que a gente já está nesse mercado, então pegando, ok, já é possível, nossos avós e nossos pais não conseguiam fazer isso por não existir a tecnologia, por não existir culturalmente, tem o desafio cultural, então entrando agora que a tecnologia abriu essa porta para a gente inicial, a tecnologia continua abrindo portas, continua inventando e lançando, Tiago aí está, não está aí para mentir para a gente, lançando tecnologias incríveis para fazer fácil, receber o pagamento, mas também fácil você acessar esse trabalho remoto, não tem desculpa em certos pontos, conhecimento, espaço de trabalho, ambiente de trabalho, então você consegue clientes, você consegue trabalhar à distância, então são ferramentas e tecnologias que estão surgindo, e do outro lado você não pode deixar de ver que nós somos humanos, nós somos pessoas e a sociedade foi criada dessa forma e tem que ser mudada ainda o mindset, culturalmente a gente tem esse desafio, então não é só tecnologia, o futuro do trabalho, não é só máquinas, não é só inteligência artificial, se nós quatro aqui como fundadores, pensarmos que vão ter vários outros fundadores que vão criar as próximas tecnologias, as próximas lançamentos, vai ajudar um pouquinho mais, pode ser que daqui a pouco a gente não esteja nessa call, a gente esteja na realidade virtual e todo mundo no mesmo ambiente virtual, num call working virtual, mas o humano, então o que essa pessoa está sentindo, como que é a questão do contato, de sentir sozinho ou não à distância, como que é você ser produtivo, cobrado através de contexto, confiança, então todos os itens que eu citaria, que é mais de coisas pessoais, sentimentos, princípios, e tudo isso, isso não é a tecnologia que vai mudar, é de fato, a gente com esse webinário aqui e várias outras iniciativas que vão fazendo isso aos poucos, essa educação do mercado, educação das empresas, das pessoas, para a gente estar preparado para o futuro do trabalho. Tem uma frase que muita gente fala que é o seguinte, tem gente, tem muita gente que está vivendo parte do futuro, não sei se você já ouviu falar nisso, não sei quem falou essa frase, mas o futuro já está aí para muita gente, só que o que acontece é que tem gente que vive, só poucas pessoas estão vivendo esse futuro, e as outras ainda não conhecem desse futuro, então a gente pode citar a gente aqui, só da gente estar nessa call e muitas pessoas que estão aqui agora assistindo a gente que já está só pensando nisso, como que é trabalho remoto, como que é trabalho remoto, já está à frente da grande maioria, então a gente já está vivendo o futuro, agora e as outras pessoas que ainda não estão vivendo, como que elas vão aprender a viver esse futuro, como que elas vão aprender a estar prontas para gerenciar, se comunicar e tocar o trabalho, se pode chamar desse trabalho, dependendo do ambiente que você está trabalhando. Então, introduzindo, eu falaria um pouco assim. Acho interessante o ponto que você colocou sobre o fato das startups serem precursoras, acho que essa pergunta, se o futuro da tecnologia está relacionada necessariamente, se o futuro do trabalho está necessariamente relacionado à tecnologia, passa pelo fato de que as startups elas vão na frente em qualquer área, a gestão do futuro ela está acontecendo nas startups, a forma de trabalho está acontecendo nas startups e depois ela vai chegar em empresas mais tradicionais. Eu acho que passa pelas ferramentas de, vamos chamar aí, de comunicação, de gestão de projeto, acho que isso é, de fato, sem essa tecnologia base, vamos chamar de comunicação do trabalho, não acho que seria viável. mas se a gente pensar que já na década de 90, anos 2000, ali começo dos anos 2000, muitas empresas multinacionais, gigantescas, da IBM, da vida, já tinha, de certo modo, um trabalho remoto, no sentido que a pessoa trabalhava anos com algum colega de trabalho de outro país, sem nunca ver ele e tal, às vezes nunca mesmo. Trabalhou 15 anos com a pessoa, nunca viu, aposentou e foi isso. Isso já acontecia, isso era um trabalho remoto, mas as pessoas não percebiam e elas tinham que ir para o escritório para trabalhar com o cara que está na Islândia. então acho que agora a ficha vai caindo assim, poxa, isso não é um negócio que começou agora com as startups, acho que o que acontece é uma potencialização porque a gente vai no limite, é 100% remoto, não tem escritório, não tem intenção e tal, então isso causa um choque e por ser uma startup naturalmente é uma empresa que está buscando aplicar tecnologia para criar um produto escalável. Então acho que vem daí o link, mas muitas empresas que, sei lá, são nossos parceiros, que são bancos, são, enfim, empresas mais tradicionais, poderiam e de fato estão trabalhando remoto quando elas lidam com a gente, mas as pessoas estão dentro de um escritório trabalhando remoto. Eu acho que tem um, tem um fator que extrapola a tecnologia, assim, é um fator, eu diria, mais antropológico. Se a gente olhar hoje para as cidades, é coisa de cinco anos, cara, a gente vê um bando de rap na rua, um bando de iFood na rua, um bando de Uber na rua e num país como o nosso que estava numa crise de emprego, de repente um bando de gente começou a ser empregada, assim. Então foi um fenômeno antropológico que trouxe a nova forma de trabalho, que a gente chama de gig economy, onde você não tem mais, você não é mais o programador, você não é mais o designer, você está programador agora, você está designer agora. É a economia do microjob. Então, eu costumo falar que não vai ter mais um plano de carreira, você vai ter um plano de trabalho que você, naquele momento, você está desempenhando uma atividade, mas você pode ter multi outras atividades. Então a gente está vivendo um futuro onde permite que as pessoas tenham diversas funções, diversos papéis. Então, é um fenômeno bem recente, parece que a gente ficou, virou paisagem, mas, cara, sempre que eu olho um RAP na rua, um iFood na rua, eu vejo o futuro do trabalho acontecendo aqui. Então hoje, um trabalho como o que a Impulso consegue fazer, criar uma rede de pessoas que são ultracapacitadas e conseguem atender uma outra rede de empresas com pessoas distribuídas, é um modelo muito moderno para uma empresa que presta serviço de tecnologia. Então é o futuro de uma empresa de tecnologia na prática também, sacou? Então, para mim, ele extrapola a tecnologia, lógico que a tecnologia permite essas mudanças antropológicas na sociedade, e isso está muito evidente para a gente hoje, está tudo uberizado, a gente fala que todo mundo agora está usando o Uber como referência, então eu vejo muito nessa linha, para mim, isso é o grande choque de realidade que a gente tem, que o futuro está acontecendo já e hoje, se você quiser fazer uma revisão de texto, cara, até pouco tempo atrás era comum ter revisor de texto em agência, as pessoas faziam, pagavam, existe a profissão, revisor de texto, hoje você vai num site e você consegue fazer uma revisão de texto sob demanda, até pouco tempo atrás tinha gente que fazia só logomarca, você vai no 99design e você pede uma logomarca, então tudo isso são sinais de que a lógica da blockchain que a gente fala, que é tudo em rede, também está vindo para o trabalho, os ambientes estão em rede, os microjobs estão em rede, então eu vejo esse como sendo o futuro que está acontecendo e eu não sei o que mais vai vir aí, mas eu estou sempre surfando essa onda e bem feliz com o que está acontecendo e claro, às vezes, muitas pessoas se sentem segregadas, putz, cara, eu, vai vir os robôs aí, vão substituir as máquinas vão substituir os humanos, a verdade é que se substituir, você vai liberar esse cara para fazer um trabalho criativo, se ele era frentista de posto porque não tinha uma máquina que fazia isso, eu posso pegar esse frentista, capacitar e ele virar um dev e trabalhar no impulso, sei lá, então é uma evolução quântica na sociedade ter esse tipo de modelo operando assim. Deixa eu voltar, posso voltar a pergunta para o pessoal da Impulso, vocês teriam exemplos, digamos aí, mais raros de tipos de trabalho que vocês observam dentro da comunidade? O que você chama de raros? Que não cai no padrão de programador, designer, marketeiro, blogueiro e tal. Ah, tá, entendi, no caso da Impulso a gente só trabalha com isso, só trabalha com design, gestão de projetos e DevOps, então foge um pouco do nosso escopo, mas se eu pensar um pouquinho devia conseguir captar alguns. Mas eu gosto de tentar desassociar um pouco a questão do futuro do trabalho necessariamente do trabalho remoto. É claro que no trabalho remoto fica muito fácil, entre aspas, a gente ver as coisas funcionando porque no trabalho do conhecimento, que é o trabalho que nós fazemos aqui basicamente, no caso do redator aí também é um trabalho do conhecimento, revisor também é um trabalho do conhecimento, o cara que cria logo também não deixa de ser um trabalho do conhecimento, ele consegue ter os meios de produção, notebook e tal, além da própria mente, dentro de casa, o que não acontece quando a gente está com uma máquina, mas no caso que o Flávio comentou como entregador lá do Uber ou do do iFood, ainda tem a ver muito com o físico, mas mesmo assim pode ser considerado o futuro do trabalho. Qual é o fio da meada que eu acho que conecta no final das contas o futuro do trabalho e que aí é o que eu gosto de ressaltar? É a questão da autonomia do profissional, independente se é remoto ou não, porque se o cara pode, se o cara tem que fazer uma entrega, por exemplo, se tem que fazer um delivery, ele na verdade tem que estar fisicamente, então não é remoto. Mas por que eu acho que é do futuro? Porque o cara tem a autonomia, quando ele tem a autonomia para dizer a hora que ele vai trabalhar, a hora que ele não vai trabalhar, no caso da Impulso especificamente, que eu acho que é um modelo propositalmente mais avançado, eu escolhi ele. A pessoa define quanto ela quer ganhar, no caso do Uber e tal, tem até discussões ali se o cara é empregado ou não é, porque o cara não pode definir o próprio valor, no caso da Impulso o cara que definiu o valor, então ele tem autonomia para isso. E aí, eu acho que o futuro do trabalho é esse que tem mais autonomia, que a pessoa realmente assume as rédeas da própria, vou botar aqui entre aspas, carreira, definindo se ele quer fazer X ou se ele quer fazer Y, se ele quer morar ali ou se ele quer morar aqui, se ele quer fazer a entrega do iFood dele de moto, de bicicleta ou de carro. Então, o final da meada para mim é esse, o futuro do trabalho é aquele que entrega na mão do profissional a autonomia da própria carreira. E repara que a autonomia ela pode estar na gig economy, mas ela pode também não estar na gig economy. Assim como você tem uma pessoa que é conservadora ou arrojada em termos de investimento, por exemplo, financeiro, o cara que só investe na poupança, o tesouro selic ou o cara que faz um mix com ações e não sei o que, define a forma como ele quer correr o risco com o dinheiro dele de acordo com o que ele suporta, no trabalho eu acredito que é a mesma coisa. Então, tem o profissional que quer arriscar mais ou que pode arriscar mais, ele tem o profissional que não pode porque ele tem uma série de compromissos e ele tem que ter lá o trabalho dele, seletista que seja. Mas ele tem a autonomia de decidir a forma como ele quer trabalhar, seja dentro da gig ou fora da gig, seja como pessoa jurídica, seja como seletista. Eu tento acreditar, mas acho que o futuro está nessa questão do desenvolvimento da autonomia das pessoas. Muito bom, até complemento. Muito sentido, só para completar também, porque veio aqui um ponto, foi mal, Pedro. A gente fala muito no Office, que a gente está buscando uma relação de trabalho com a autonomia, propósito e confiança. Eu acho que o mergulhão foi no cerne da questão. Para a autonomia acontecer, a gente precisa de mais maturidade das pessoas e uma relação de confiança maior. Então, se eu não confio numa pessoa que está trabalhando, que não está na minha empresa fisicamente comigo, eu não vou conseguir ter uma relação remota com ela. Se eu não confio num programador que define o próprio salário, eu não vou ter uma relação de confiança com ela. Então, gostei muito desse ponto que o mergulhão trouxe, que trouxe isso, que tipo, a liberdade de escolher o que fazer, ela vem junto com uma maturidade e uma autorresponsabilidade. Então, ele está exigindo hoje do profissional ser muito mais autorresponsável e provar que ele é responsável, que ele é digno dessa liberdade. Bem massa, mergulhão. Bem massa. Exatamente. Eu concordo 100% até complementando um pouco, voltando na pergunta do Luiz, da tecnologia, e que no final das contas, nenhuma desses exemplos, todos os pontos que nós quatro colocamos aqui, tem a ver com uma última tecnologia, nada é, sei lá, uma inteligência artificial de último nível, física quântica, ou sei lá, mesmo que tenha machine learning em qualquer uma dessas ferramentas, a gente mesmo usa nossos projetos internos, não é a tecnologia de fato que fez essa diferença, é o modelo de negócio que fez uma disrupção no mercado, como foi o caso que vocês deram, tanto o Impulso, o próprio Rappi, o iFood, etc. Vocês colocaram que trazem essa possibilidade, e aí, esses modelos de negócios que trazem essas possibilidades, é necessário ter essas características dos profissionais, então, os profissionais devem se desenvolver muito mais do que, putz, eu tenho que aprender a última tecnologia? Não, não é isso, eu tenho que entender os últimos processos, os últimos, de fato, vamos dizer assim, os últimos caminhos para chegar nesse trabalho, para eu conseguir, de fato, ser um empregador do Rappi, eu ser, a gente mesmo está testando esses modelos inspirando muito no Impulso, hoje nós temos os nossos inside sales, vendedores internos, e a gente já está colocando, que é usado em outros mercados, os brokers terceirizados para participar da venda mesmo, entendeu? Então, hoje a gente, expandindo pelo Brasil todo, estamos em 150 cidades, não faz sentido eu indicar para você qual que é o melhor coworking, qual que é o melhor escritório em Recife, se a gente não está lá, então, a gente se associa a um broker que vai entrar na nossa plataforma, vai te receber lá, vai te fazer uma visita, e ele trabalha justamente na rede, assim como a Impulso faz, assim como a Rappi faz, assim como a Uber faz, então você acaba criando essas possibilidades e escalando os negócios, então é possível com essas novas tecnologias, as startups, como o Thiago citou, que acaba indo na frente porque começa a ser necessário, para a gente escalar na velocidade que a gente tem que escalar, tem que ser necessário esses novos modelos, mas eu concordo demais, essa questão da confiança tem que ser, para funcionar tem que ser assim, e criam-se ferramentas, ou criam-se processos para isso funcionar, então o próprio Uber, os ratings, acredito que também na Impulso, vocês tenham internamente, depois vocês podem contar um pouco melhor como que é isso, e muito mais a confiança do que horas que a pessoa está começando a trabalhar, ou o que ela de fato está dedicando de tempo, é mais o que ela está entregando de resultado, então o resultado do cara do Uber, ele sai do ponto A ao ponto B, ponto, acabou, e assim nos outros modelos. E ganhar cinco estrelas. Sem matar o passageiro. Eu vou aplaudir o mergulhão aqui também para fechar o ciclo, acho que ele foi realmente cirúrgico, enquanto ele estava falando, eu refleti sobre como a gente trabalha, inclusive na Husky, na Husky, o nível de entrada de alguém lá, já seria um pleno de mercado, trabalhado. Então, a gente não tem o júnior, a gente não tem o estagiário, não existe esse perfil dentro da empresa, por conta da confiança. Porque se você pega um cara já mais experiente, ele já sabe como funciona, uma dinâmica dentro de uma empresa, mesmo que ele nunca trabalhou remoto, ele sabe já o básico de como funciona, então você consegue levar ele para um ambiente baseado na confiança. Essa é a essência. O que é uma limitação, inclusive, eu não sei como é que vocês, talvez alguém aqui possa dar uma ideia aí de como é que funciona para trabalhar com perfis mais de entrada. Eu estou vendo ali no chat, acho que o Daniel Lopes, falou alguma coisa sobre isso, eu procuro um job remoto, mas tem exigência de experiência. na Husky não vai enrolar, porque a gente realmente precisa do cara com experiência. E aí, como é que funciona? Na impulso do nosso para os desafios, a gente criou um curso de autonomia para desenvolver certos skills no profissional e acaba sendo como se fosse uma espécie de trabalho de coaching junto com a pessoa, que ele faz consigo mesmo, mas não deixa de ser, para tentar elevar o nível da barra. porque, de fato, se a gente for, no caso da impulso, o tamanho que a gente tem, se a gente for considerar só que a gente contrataria pessoas pleno ou sênior, seria inviável, até porque tem muitos clientes que querem trabalhar com pessoas júniores, porque o melhor time não necessariamente é um time só de sênior, então você precisa ter um mix ali e aí, um dos nossos desafios na impulso tem sido capacitar o pessoal, mesmo que tenha pouca experiência, para que ele consiga desempenhar um trabalho remoto com qualidade, mas é um desafio de fato, mas essa briga a gente teve que comprar porque faz parte do serviço que a gente entrega. Tiago, acho que tem um outro ponto, o Office faz parte de um grupo de empresas, uma outra empresa chama Startae, irmã da H.E. Labs, na época da H.E. Labs, a gente operou muito parecido, também atendendo o mercado do Vale do Silício, e a gente contratou muita gente que entrou como júnior na empresa e para contratar um júnior você tem que ter um processo, claro, bem estruturado e dentro desse processo a gente coloca etapas ali que você consegue extrair o quanto que esse cara consegue se fazer presente remotamente. Mesmo que ele seja júnior tecnicamente, a gente vai avaliar a soft skill dele no trabalho remoto. Então, só para te dar um exemplo mais concreto, a primeira etapa do processo seletivo, a gente pede para o cara mandar um vídeo. Cara, quem se dispõe a gravar um vídeo num processo de entrevista, ele já está aberto a falar, cara, eu apareço as câmeras, eu me comunico pelas câmeras. E aí a gente vem... Sou flexível, né? Sou flexível, exato, exato. Então, tem como você extrair essa soft skill do trabalho remoto e a parte, a hard skill ali, se o cara é um bom técnico, você avalia depois e isso talvez defina muita... a gente já lidou com muita gente que era júnior tecnicamente, mas era sênior remotamente, assim, ele tinha essa soft skill do trabalho remoto muito alta. Inclusive, a nossa primeira contratação, lá em 2012, com o Start Ae, a gente abriu um processo para um back-end, né? Ele concorreu com um cara daqui de Brasília, o cara estava do nosso lado, fisicamente, e o outro cara estava em campus dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. Esse cara de campus, que também era um dev, se fez muito mais presente do que o outro, comunicando no Slack, chat, mensagem, escrevia bem. Então, é a soft skill, tecnicamente, cara, o que estava lá do nosso lado até era melhor que ele, mas o cara se fez presente remotamente, essas categorizações junior, plano, sênior, elas são delicadas, assim, então você tem que talvez olhar para a soft skill que você quer e para a hard skill que você vai estar avaliando para aquela vaga ali, cara. No nosso caso, a seleção, vou contar um pouco do caso da seleção dos nômades aqui, que a gente chama internamente do Bureau Coffee. A gente divide em três partes, inicialmente a gente tem uma seleção, vamos dizer, técnica, e essa seleção técnica é mais do gestor, então tem que avaliar se a pessoa tem a parte técnica, se ele é um vendedor ou se ele é um desenvolvedor ou se ele é um cara de marketing. Passada essa fase, a gente entra em duas fases, a nossa cultura, ela acaba assimilando muito com a cultura remota, então, muito do que tem na cultura do Bureau Coffee, o que a gente acredita e o que a gente prega aqui dentro, acaba assimilando, mas tem um fit cultural, é o que a gente chama da segunda seleção. O fit cultural, a gente vai da seleção, tem o pessoal de cultura e os fundadores, a gente tem conversas sobre coisas que a gente, de fato, a gente tem um checklist do nosso lado de princípios pessoais que tem na empresa, que são os princípios da empresa, alguns são, por exemplo, autonomia, transparência, proatividade, etc., tem nove princípios, e esses princípios a gente começa a identificar no dia a dia da pessoa, batendo um papo com ela do que ela já fez até hoje, sempre perguntando o passado, vamos falar assim, deixando um bate-papo, e no terceiro nível, a gente entra, vamos dizer que seria o teste, trabalho remoto, ou o teste desse, como se fosse um trabalho à distância, e aí a gente faz, não é nem teste, ou mesmo, assim, o vídeo é uma coisa que a gente usa, vou explicar do nosso caso como que a gente faz, mas é mais uma coisa que a gente coloca a pessoa numa situação um pouco de desconforto, para ela ver se ela se adapta. Um exemplo que a gente faz muito, a gente fala que tem uma nova entrevista, uma nova pessoa vai te ligar, não te avisa quando, não te avisa quem, e a gente liga para a pessoa, normalmente são os fundadores, ou a pessoa de cultura, ou a pessoa de RH, e aí a gente liga pelo WhatsApp, por exemplo, porque como a gente contrata no mundo todo, a gente liga no WhatsApp com aquele intuito de tipo, ah, pô, eu estou te ligando no WhatsApp porque é barato, não estou te ligando direto e tal, e aí a pessoa está achando, e aí quando a gente liga no telefone normal, a gente liga com câmera, e a gente espera que a pessoa atenda com câmera, estou até contando aqui, é um dos testes que a gente faz, mas é uma surpresa, a pessoa nessa hora, até já te contaram aquela vez, mas nessa hora, se a pessoa atende com câmera, e continua o papo que seria surpresa com câmera, e como que ela se adapta para falar tipo assim, nossa, eu estou ocupada agora, desculpa, ela pode estar em reunião, ela pode estar em várias coisas, mas se ela se dá ao trabalho de atender e explicar com certa forma, já teve gente que atendeu no meio do Uber, saindo lá de uma obra, com a câmera, e mesmo assim, olha, eu estou aqui, desculpa, não, não pede desculpa, que bom que você está sendo assim, você está se adaptando e me explicando, o ruim que algumas pessoas que não passaram, elas se sentem, nossa, eu não me preparei, peraí, quem quer você? Ah, eu sou o fundador, então não, agora eu estou ocupado, pode ser amanhã, três horas, então essas pessoas que começam a criar barreiras e desculpas, então a gente tenta testar, nesse é um dos modelos, não é um vídeo que a gente pede gravado, mas é um vídeo ao vivo, e outros pontos é tentar colocar ela fora da zona de conforto mesmo, olha, hoje você está em tal lugar, tem como você está, sei lá, visitar um callwork lá, ou fazer tal coisa, ou dar um desafio, seja da área, que é uma coisa que a gente nem quer saber do desafio, a gente quer saber como é que a pessoa vai responder em prol do desafio, então uma coisa que às vezes até sai do escopo e tal, e a pessoa fala assim, mas calma, você está querendo que eu desenvolva isso para testar, a gente fala, não, mas por quê? O que você achou? Não, aí ao ver como que ela reage a isso, a gente vê, pô, essa pessoa, ela se adaptou, e no trabalho remoto é muito isso, né, entrou sem câmbio, a internet caiu, sei lá, deu algum problema, você tem que se adaptar, você está em trânsito, qualquer coisa, isso tem que ser natural, isso tem que ser aprendido, é um soft skill, e vai muito da autogestão, autoconfiança, contexto com tudo, deixar tudo muito claro, então questão de fuso dos horários, a gente tem esse problema, ou desafio, a gente faz esse teste também, sabe, a pessoa está em outro fuso, e a gente brinca, obviamente, a gente tem todos os nossos controles, a gente fala assim, então tá, amanhã a gente tem uma reunião quatro horas da manhã, pode ser? E aí a gente vê como é que a pessoa reage nessas perguntas, ou mesmo como que vai ser, porque obviamente não tem como, a gente, cada um trabalha no seu, e é legal a pessoa falar assim, não, não, eu tenho os meus limites, isso é um dos pontos do trabalho remoto, a pessoa saber o seu limite, pessoal e profissional, e não colocar as coisas muito juntas, ela continuar o tempo todo trabalhando, e acaba que ela é até improdutiva nessa forma, ela está na cama, às vezes com o filho, e acha que está trabalhando, é melhor calma, fica com o seu filho nesse momento, fica com o seu cachorro, aproveita seus momentos de lazer, depois você volta para trabalhar, consiga dividir isso no bom sentido, e aí é mais uns outros testes aí que a gente faz também, através de perguntas. Não, show, inclusive, até fazendo o link aqui, para quem quiser conhecer mais do processo do Beer Golf, que particularmente, a gente participou do Meetup ao vivo, eu, o Fábio, a gente estava comentando, cara, muito massa, muito legal, fica o link também, vai estar aqui, em algum lugar, em volta, com o link para você curtir também, foi bem bacana, que chama de batismo, você chama de batismo, o processo de onboarding, que a gente chama de onboarding mesmo, bom, aproveitando a deixa, eu quero, na verdade, fazer mais uma pergunta para vocês, que é o seguinte, a gente falou de tecnologia, a gente deu alguns exemplos, dentro das nossas áreas, principalmente, a gente falou muito de dev, de design, enfim, mas eu queria perguntar para vocês, assim, as pessoas que não estão trabalhando com desenvolvimento, ou não trabalham com tecnologia, então, sei lá, a pessoa é médica, caixa, gestora, agricultora, professora, enfim, tem outras áreas, criativas ou não, mas que não estão lidando com tecnologia, no dia a dia, né, como que vocês veem que essas pessoas vão se encaixar, nesse modelo de futuro, o Mergulhão falou um pouco sobre autonomia, a pessoa decide, né, como que ela quer na carreira dela, o Flávio também comentou um pouco, a pessoa não vai ter, é um plano de carreira, vai poder decidir, o que ela faz, mas tem algumas áreas que é um pouco difícil da gente visualizar esse tipo de modelo, como que vocês veem nessas áreas específicas? Para algumas áreas específicas não vai ter muito jeito, né, porque se o cara precisa estar fisicamente, ele não vai poder estar remoto, né, mas não significa que ele não possa atuar com autonomia, né, A educação é uma que se revolucionou bastante, né, nos últimos anos, né, a educação tradicional ainda não, né, mas a educação fora do tradicional já mudou bastante, né, inclusive com cursos em mix de remoto, com presencial, né, com professores atuando on demand, o Udemy, né, por exemplo, que é uma baita plataforma online, tem outras aí também, né, estão mudando a forma como as pessoas aprendem, né, então não deixa de ser também uma forma das pessoas desenvolverem autonomia, até porque elas precisam conseguir trabalhar, né, conseguir estudar, perdão, meio que de forma autodidata, mas com um professor que pode estar ali só no vídeo ou que também pode estar no mix aí com aulas ao vivo, né, então, enfim, muda um pouco. Na medicina, falando um pouco do remoto, na medicina tem muita coisa em telemedicina sendo aprovada no mundo todo, né, como é um ambiente muito regulado, né, obviamente por envolver vidas humanas, exige normalmente mudança da regulação, né, em tudo que é lugar do mundo, mas cirurgias remotas, algumas coisas assim, apesar de ser um número ínfimo, né, de operações ainda são coisas que já estão cada vez se tornando mais comuns, né. Acho que um exemplo claro da medicina seria as plataformas de psicologia online, né, acho que coisas nesse sentido já estão bastante difundidas, e o que eu vejo é a tecnologia específica de cada área a seu tempo avançando para conseguir sanar as dificuldades e tornar o trabalho mais remoto, mesmo para áreas que a gente não esperava antes, né. Acho que o próprio exemplo da telemedicina é a questão de tempo, assim, hoje a gente faz exame, vai ainda, né, num centro para coletar o sangue e tal, daqui a pouco vai chegar em casa alguma coisa que o Rappi te mandou, você picota o dedo lá e manda e pronto, né, vai chegar pela internet e tal. Spoiler, já tem, já tem uma startup brasileira que faz isso, ó. Cara, se não me engano, acho que é Rai Saúde, é uma coisa assim, que eles mandam para você um ovinho, assim, né, quando você faz os exames de sangue e tal. Vou descobrir o nome, depois vou colocar aqui, em algum lugar também. Pô, Thiago, esse... Tem a do DNA também, né, tem a do DNA que, tu vira e mexe, bota um link nos vídeos do YouTube aí que mostra de qual lugar do mundo a tua família veio, as tuas origens todas. Esse do DNA eu já fiz, já. Você faz através da saliva e depois eles abrem o seu genome inteiro, mas eles começam a te vender coisa, né. Então eles te abrem, você pode saber se... É, não, o meu foi o Origin. O Origin, ah, legal. O Origin. E aí você consegue, ele te dá, tipo assim, qual que é a probabilidade de você, tolerância a café, outras coisas, eles vão, ah, você quer saber a cor do cabelo do seu filho, aí você tem que comprar mais coisas. Mas aí pegando o gancho aí dessa questão da oportunidade de outras pessoas entrarem no trabalho remoto, eu sempre trago a evolução. Então voltando, tecnologia é aquela ponte que está fazendo a gente conseguir atravessar esse novo desafio na sociedade. Mas a tecnologia é só a ponte. E uma das coisas da tecnologia que é essencial são os dados. Os dados hoje a gente usa, todas essas plataformas que a gente falou usam os seus dados a seu favor para tomar decisões. E quem toma as decisões no início são as pessoas. Mas mais à frente são as máquinas já, já são os machine learning para tomar decisões. Um exemplo muito fácil e claro que a gente usa internamente é o que o Uber também usa. Preço dinâmico. Quem toma a decisão que aquele preço, o valor tem que aumentar naquela região? É a oferta e a demanda. Você com falta de oferta naquela região, você faz dinamicamente. No início era um cara lá, é igual a gente aqui, né? O nosso machine learning está melhorando, a gente fica um cara lá apertando, falando que regiões estão tendo maiores ofertas as menores ofertas. No caso deles, eles já automatizaram isso e colocaram a máquina para tomar uma decisão depois de ter chegado nessa conclusão, vamos falar assim, nesse modelo, né? Nessa modelagem que o BI pode explicar isso muito melhor. Mas, frente a isso, eu acho que todas essas outras profissões vai ter uma disrupção nesse sentido. Então, todas as profissões que mesmo que sejam, não sei se pode falar assim, mas manuais, ou mesmo locais, localizadas, elas têm muita coisa que são processuais ou repetitivas ou iguais. E aí, isso faz com que esse tratamento de dados, machine learning e tomadas de decisões fiquem automatizadas para sobrar tempo, como o Flávio trouxe, para as pessoas que estão envolvidas no processo sejam muito mais na área criativa, na área social e na área, de fato, que vai tomar uma decisão não baseada em coisas do dia a dia ou coisas que vão ajudar. Com isso, as pessoas vão poder ter a autonomia de estar em qualquer lugar, ter a autonomia de trabalhar do modelo que quiser, e isso abre um leque infinito. Então, as empresas vão diminuindo de tamanho, porque antes você tinha que ter um milhão de pessoas respondendo telefone, agora você tem um suporte de chat que faz muito melhor que muita gente que estava no telemarketing. Então, começa a diminuir os tamanhos das empresas, no nosso caso, a gente vê muitas grandes empresas que nos contratam para diminuir o seu escritório. Então, eles estão com, sei lá, mil e poucas pessoas, e eles falam, eu quero ter pequenos escritórios disso, porque mesmo que eu tenha mais pessoas, eu estou fazendo um escritório para 100 pessoas, mas eu tenho X mil funcionários, 400, não vão caber ali, só que tem pelo menos um ponto de apoio que elas vão ficar circulando. Por quê? Porque eles já estão pensando nesse modelo, que as pessoas vão ter autonomia, vai ter que ter confiança, e com esses novos modelos. As áreas que ainda não estão é porque ainda vão ser, vão ter uma disrupção no mercado. E aí que está a oportunidade, está a oportunidade dessas ferramentas, tecnologia com ajuda, de criar isso, se alguém já não está criando, como a gente citou aqui da parte da medicina. E aí no futuro, eu acho que local não vai ser nunca um impedimento, mesmo na agricultura, mesmo em coisas que a gente fala assim, não, não é possível, não é possível. Quem que vai pegar o tomate? Quem que vai pegar, tipo assim, não, vai ser possível. E aí, desde que você tome as decisões baseadas em dados. E aí quando você fala em dados, não é só automatizar, é as pessoas que estão fazendo parte do processo, então, tenham a visão e o contexto sobre os dados também, para tomar decisão. Então, hoje, quando você tem um dashboard de KPI, a Uber mesmo, ele deve ter o seu painel lá e aí deve ter pessoas que tomam decisão da frota de corredores, da frota de leads, de várias pessoas que fazem parte do processo para alterar. Eles até brincam que eles chamam de the God's view, né? Que é como se você tivesse uma visão de Deus. Porque você começa a fazer previsões, usando o machine learning também, o AI, você fala assim, você começa a saber que nessa região, daqui tantos dias, vai ter isso, por exemplo, o Quinto Andar fazendo isso muito bem, a gente está começando a fazer, você consegue controlar o mercado, é aí que está o perigo, entendeu? Porque você pode usar esses dados, as pessoas estão ouvindo nos dados, não pode ser uma coisa centralizada. O mergulhão trouxe tem que ser sempre descentralizado. As pessoas que estão fazendo parte do processo devem estar tomando a escolha do preço, a escolha do budget, a escolha, por exemplo, como um item, para citar. Mas várias outras decisões desse mercado não podem ser centralizadas. Porque a partir da hora que é centralizado é perigoso. E aí tem várias empresas que estão centralizando isso aí também. E aí, Luiz, acho que voltando, cara, para a tua pergunta, isso a gente escuta muito nessas palestras de futurismo, que normalmente vem com uma visão muito tenebrosa do futuro. E aí tem teóricos, filósofos, que falam que, na verdade, o futuro é o futuro da abundância e vai ter de tudo. tem um case, cara, que é bem, acho que é bem legal de citar, que é, digamos, de uma profissão ultra high-toach, ultra personalizada, como é o médico, que é uma rede de enfermeiros e enfermeiras da Holanda, chamado Burtzorg. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Esses caras, basicamente, eles revolucionaram a forma de gerir a empresa, né? Eles tinham, se a gente olhar hoje para uma estrutura de um hospital, um hospital, ele é hierárquico, ele é verticalzão. E esses caras, eles entraram no modelo de rede onde as coisas são muito mais holocráticas, muito mais horizontais. Então, é a prova viva de que é possível para profissões, uma enfermeira estar surfando na onda do futuro do trabalho e, basicamente, eles estão atualizando a mentalidade de como é que se gere uma empresa, né? E essa Burtzorg aí que eu botei, só de botar Burtzorg no Google, vem um bando de análise de case. Está aí como um dos, desse livro que o Mergulhão está mostrando aí. Cara, é um case fantástico e acho que é inspiração para muita gente, assim, de como fazer isso funcionar. Se funcionou para uma rede de enfermeiros, funciona para tudo. Sensacional, muito bom. só antes da gente continuar, desculpa, cortar o tema, a gente tinha previsto que o evento ia até às oito e meia, mas acho que o papo está bem legal, queria perguntar para vocês e para o pessoal aqui do chat. Vocês querem estender mais um pouquinho e ir até as nove horas ou já deu por hoje? O que vocês querem? Mais 15 minutos eu estou tranquilo. 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos dá, me enrola. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar mais uma pergunta que a gente tem na pauta que eu acho que ela encaixa, ela resume bem o que a gente falou e pode dar um norte aí para quem quer começar até, inclusive, puxar essa cultura remota para dentro da empresa ou, às vezes, não é uma pessoa que está na frente de uma empresa, mas pode acabar levando essa ideia. Que é o seguinte, o que vocês vêm de modelos de trabalho que funcionam legal pensando em futuro, do trabalho? A gente já sempre compartilha algumas coisas aqui no Impulso e fala muito sobre o modelo de Hollywood, que é o modelo de projetos onde você tem... Eu vou deixar, na verdade, essa para o mergulhão que vai explicar com mais detalhes, acho que vai curtir falar mais, mas se vocês veem também outros modelos de trabalho que funcionam dentro do que a gente entende como o futuro do trabalho, principalmente aqui no Brasil. O Hollywood Model foi a inspiração para Impulso, foi lendo um texto na internet que a gente encontrou um documento de um texto que nem é muito conhecido, se você joga no Google Hollywood Model você nunca cai nele, a gente não sei porque eu conseguia cair nesse texto. Mas enfim, a gente estudou esse conteúdo lá em 2017 e falou, cara, vamos aplicar isso para a tecnologia. E aí foi assim que surgiu a Impulso Network que é a ideia de quando você tem lá um diretor de cinema ou um roteirista e aí o roteirista escolhe o diretor e aí o diretor escolhe o artista que deve atuar no papel tal e aí o artista diz, eu quero aquele maquiador que é o maquiador que eu conheço e aí eu não sei quem diz e vai botar esse cameraman e aquele cara ali que é o, sei lá, o figurinista, enfim. Tudo em cadeia, né? É, exato. E o negócio é formado para construir aquele projeto, a execução daquele filme ou daquela série, né? E o treco é filmado e executado durante as fases da gravação. O perfil das pessoas muda, né? Porque uma hora não precisa mais de cameraman porque já encerrou as gravações, já tudo filmado. Aí só precisa do cara que vai finalizar a coisa no computador. Não precisa mais dos atores, né? Então o time vai mudando com o passar do tempo, né? E depois da execução todo aquele time se dissolve, né? Porque o filme está lançado, depois que o filme está lançado não tem mais o que fazer em termos de produção do filme, né? Aquilo, de certa forma, é entregue para quem vai fazer manutenção e vai fazer o DevOps lá do negócio no ar, fazendo analogia com a nossa tecnologia aqui. Ou seja, vai entregar para a distribuidora lá que vai ficar faturando royalty e depois distribuindo para todo mundo que participou nas suas proporções todas, né? E no nosso caso é meio que parecido só que na área de tecnologia, né? E aí você sabe que se você está convidando alguém para participar do projeto você confia naquele cara, né? Ou você confia naquele cara naquele contexto para aquele tipo de projeto, né? Então, o Hollywood Model foi a inspiração para a gente ter fundado a Impulso e o que a gente faz hoje é pegar esse modelo e adaptar aqui para os clientes, né? Então, a comunidade ela é o pool de pessoas que estão todos lá todos se conhecem, né? E que a gente consegue pegar para montar os times e os times da mesma forma como o Hollywood acontece em Hollywood eles vão se recompondo na medida do possível, né? Na medida das necessidades do projeto, na verdade. E aí você vê que nesse modelo de Hollywood existe já uma horizontalidade dos papéis, né? Existe, claro, o diretor mas ele não é às vezes naquela estrutura ele tem um pouco mais de poder de conduzir o projeto e tal mas eu creio que nesses modelos onde a gente sai da verticalidade do poder para a horizontalidade do poder o futuro do trabalho ele se encaixa melhor independente do setor independente da área esse exemplo que eu citei da Burtzog é isso, né? Eles horizontalizaram o poder dissolveram o poder isso a gente tem muitas heranças ainda militares, né? nas nossas instituições e falar de escola falar de universidade empresa a gente ainda usa muito o termo militar, né? Chefe de não sei o que QG tudo isso ainda é uma herança militar, cara que a gente precisa se desprender disso eu acho que quando o homem e aí o homem falando como humanidade em si, né? quando a humanidade perceber que essa evolução de consciência passa pela pelo abrir mão do controle e abrir mão de controlar o outro e confiar no outro como o Mergulhão trouxe lá como CERN o futuro as novas relações de trabalho vão fluir em todas as áreas sacou? então se você vai hoje cara, aqui em Brasília você vai no órgão público ali e tem até hoje ponto tem reflexos ainda hoje então eu diria que em modelos só retomando em modelos onde existe uma horizontalidade do poder o trabalho remoto tem mais campo para florescer ali eu vou fazer um link com um tópico que a gente já já falou lá atrás que era a senioridade do time das pessoas enfim que você vai contratar porque nesse sentido acho que usando aí o modelo de Hollywood a gente está sempre tratando de pessoas que de fato executam tem alguma habilidade técnica para fazer o trabalho e se a gente pensa num modelo mais horizontal as posições gerenciais da cadeia gerencial elas diminuem e quando você vai buscar no mercado padrão pessoas para trabalhar num time enxuto que é voltado para a execução de um projeto que é voltado mais para a mão na massa é difícil você encontrar porque não porque as pessoas não querem inclusive esse é um debate que sempre surge nas entrevistas você pega o cara ou virando gerente ou indo nessa linha ou ele já é um gerente com alguma experiência e de certo modo você mostra um caminho de luz para ele que ele não necessariamente precisa ir por ali porque essa parece ser a única opção na real bom já fui analista já fui especialista agora eu preciso ser gerente e depois rede e VP lá porque é isso a vida mas em muitos casos não é isso que o cara quer só que ele não consegue perceber que existe outra opção eu acho que essa outra opção na verdade é o futuro do trabalho que vocês estão descrevendo aqui agora é a horizontalidade onde o cara pô eu gosto na verdade é de fazer é de sei lá de ser um cara de marketing aqui de CRO é isso que eu gosto mas se eu quiser avançar eu vou ter que virar gerente então aí ele volta ou um designer mesmo um designer o cara tem 10 anos de experiência não dá mais para ser designer na empresa onde ele está onde você vai buscar ele ele tem que deixar de ser ou ele vira o hermitão lá que tá bom não preciso ganhar dinheiro vou ser designer e pronto fechou a questão aqui então acho que é bem é bem interessante como abre como abre um espaço um vácuo aí que estava fechado antes para as pessoas poderem de fato satisfazer suas necessidades ou seu desejo profissional mas eu concordo em partes Thiago porque você jogou sempre pontos técnicos pessoas mais na área técnica e habilidades técnicas se você pensar mesmo e a gente está sempre pensando em individual autônomo se você pensar o Airbnb mesmo ele transformou até não só pessoas mas até empresas a fazerem a ganharem dinheiro de outra forma e a ganharem dinheiro elas tinham que de fato desenvolver habilidades novas e aí entra naquele ponto que até a antropologia o Flávio Stoi e tal que é nesse futuro do trabalho você tem que aprender e desaprender muito rápido você tem que saber fazer isso e isso tem que ser natural isso tem que ser uma coisa que não é putz você tem que fazer uma universidade cinco anos para conseguir ser isso não de fato de forma alguma você tem que ir se complementando e de fato você conseguir se adaptar e as pessoas e as empresas que estão dando esse primeiro passo e abrindo o caminho para as outras pessoas é que eu acho que é a grande supção de fato a partir da hora que é impulso te abre uma porta para você se desenvolver desenvolver suas habilidades e ir crescendo você pode nunca ter programado não poder ter entrado muito no início você vai ser um dia um programador você vai ter os skills necessários para entregar um projeto assim como às vezes você nunca sei lá nunca dirigiu carro mas você pode ser um motorista do Uber então isso eu acho que é é o desafio das pessoas estarem abertas para esse futuro do trabalho abertas para essa mudança de não sou sempre isso vou ser isso agora depois eu vou ser isso agora e adaptando e esses mercados que abrirem primeiro tem mais oportunidade Bom, a gente chegou então dentro do horário que vocês tinham de disponibilidade mas eu queria só fazer eu vou lançar um desafio para vocês que é o seguinte eu queria que em uma ou duas frases vocês cada um de vocês falasse o que vocês acham que independente de tecnologia independente de trabalhar moto independente de gig economy ou não tudo isso que a gente falou aqui o que vocês veem que não muda no futuro do trabalho o que vai continuar existindo e na opinião vocês tem que continuar existindo para as relações saudáveis de trabalho essa é uma pergunta capciosa né ninguém quer pegar a primeira né abriu o mic e tem que falar não não muda são as relações entre as pessoas porque as pessoas vão continuar precisando se relacionar na vida e no trabalho né então cada vez mais a gente precisa aprender né se relacionar saber ter autoconhecimento né para saber se relacionar bem com o próximo né colocar sempre se colocar sempre um lugar do outro né é o desafio acho que natural aí da humanidade sim que inclusive eu acho que um algo talvez não sei recente também né de 20 ou 30 anos para cá é acho que eu vou complementar aí dizendo que o cara que a pessoa que tem um um autoconhecimento que sabe que encontrou o seu espaço ela vai continuar tendo sucesso no futuro da mesma forma como ela teve no passado e eu acho que esse é talvez o ponto mais difícil para o profissional acho que mais difícil do que qualquer habilidade técnica ou de soft skill de escritório ou de remoto é você saber que você está fazendo a coisa certa e aí eu não estou falando do do sonho da missão da vida do cara não é isso é entender que você não é igual o outro igual a outra pessoa você não tem que ser igual o Pedro igual o Flávio você tem que entender onde é que você cabe e trabalhar naquilo ali enfim seja lá qual for a sua área acho que isso é um insight assim é muito difícil de alguém entender isso eu mesmo demorei sei lá 10 anos de carreira para para conseguir achar mas acho que é importante você saber que quando você estiver incomodado porque você está tentando ser igual ao cara ou correr para não sei aonde continue incomodado até se achar o lugar onde você cabe que isso sempre vai ser valioso bom eu também complementando essa questão do que vai continuar eu acho que com certeza são essas habilidades humanas mesmo é a gente até agora a gente não vai mudar né então o que de fato está ficando assim como um aprendizado eu acho que são esses desenvolvimentos inteligência emocional a empatia como o Thiago citou é esse desenvolvimento da adaptação e tudo esses pontos é humano não tem como mudar a gente vai ser assim e a necessidade cada vez maior vai ser disso porque as outras coisas vão automatizar a brincadeira do Thiago sempre falam mas é clichê mas e no final das contas quando chega no último momento na minha opinião no último momento quando eu digo mais à frente a gente vai ter dois grandes perfis sendo super extremista aqui num ponto seria a parte de antropologia e a parte da venda e venda quando eu digo não é vendedor é você saber comunicar algo e saber passar a mensagem que você quer então seja para você pelo seu interesse próprio pelo interesse das pessoas que estão com você então isso pode chamar de venda não sei e da antropologia você se conhecer o autoconhecimento a empatia a inteligência emocional e também você conhecer o próximo então quanto mais a gente eu estudo muitos livros de psicologia livro neurociência mesmo antropologia sapiens é uma super dica que eu dou aí para quem nunca leu são livros que você começa a entender o humano isso não vai mudar e quanto mais a gente souber disso as outras coisas vão mudando a gente vai se adaptando mas a gente vai saber então quando a gente faz os nossos produtos de nossos usuários a gente faz é para uma pessoa para uma pessoa que tem pai mãe filhos que está com uma família que está na sociedade a gente não faz para uma máquina entendeu então isso é diferente isso então eu acho que esse skill humano não vai acabar jamais jamais que por último acho que eu vou complementar o que vocês já falaram na verdade acho que a sensibilidade humana as máquinas nunca vão conseguir chegar lá então não se preocupem ninguém substitui talvez possam substituir os batimentos do coração mas nunca a inteligência que tem no coração e eu costumo falar que as relações humanas elas são baseadas em alguns pilares acho que é o pilar da confiança o pilar do respeito e o pilar da transparência então enquanto a gente tem isso isso é inerente ao humano não tem não tem nada que vá substituir isso assim então tem a ver com empatia que foi falado tem a ver com essas soft skills aí que o Pedro falou tem a ver com o ponto que o Mergulhão trouxe lá no início que é a base está na confiança também então isso duvido que as máquinas consigam substituir até trazendo um pouco Ei Luiz vou só complementar desculpa te interromper antes de terminar para a galera que quer olhar para o futuro quer olhar um pouco não só do trabalho mas tem uma série que eu assisti recentemente do Netflix que eu super indico que é a seleção natural não sei se vocês ouviram falar se alguém já ouviu falar no termo de biohacker e creepster e etc que de fato você pode editar genes humanos para adaptar você começa a fazer eu estou jogando aqui mas vale a pena assistir e aí você começa a pensar o que vai ser humano de fato sabe e aí que é o tal perigo vale a pena assistir para quem pensa bastante em futuro e aí você começa a se perguntar nessas horas também a questão da ética e tal então vale a pena olhar também tem a ver com que a gente está batendo papo no livro Amodeus também tem uns questionamentos sobre isso Amodeus é foda vale ler também bom a gente chegou acho que no nosso horário passamos até uns minutinhos eu particularmente acho que o assunto foi muito muito relevante foi muito legal é bom ver que a gente está caminhando embora acho que a maior parte de nós aqui dos que estão pelo menos presentes aqui a gente fala de tecnologia vezes tecnologia mas é bom saber que nós temos construído nós humanidade temos construído um futuro cada vez mais inclusivo cada vez mais autônomo onde a gente possa tomar mais decisões criativas e menos frustração com o trabalho tem muitos dias eu dei uma trabalha e a gente está caminhando para um momento tipo você escolhe o que você quer trabalhar a forma que você quer trabalhar como você quer trabalhar acho que o que a gente conversou hoje é um pouco de tudo isso mas traz com certeza absoluta uma uma visão do que a gente pode ter daqui 10 20 50 anos então é é bem legal agradeço todos vocês por terem participado eu acho que fica o convite para todo mundo que está aqui para quem estiver assistindo no youtube vai conhecer o trabalho dessas empresas vai conhecer o trabalho dessas pessoas que estão aqui hoje o trabalho que tem feito para disseminar o trabalho remoto para disseminar o futuro de trabalho cada um dentro da sua área de atuação mas com certeza impacta muito positivamente o nosso mercado e o que a gente tem dessa forma da mesma forma fica o convite para conhecer o que vem do impulso mais uma vez convidando todos para a comunidade o link está aqui aqui ou para quem está no chat o Fábio acabou de colocar lá entrem na comunidade depois eu vou criar um canal inclusive futuro do trabalho lá no chat para a gente continuar falando sobre esse tema vai ser maneiro e galera mais uma vez brigadão mesmo por vocês terem participado fica o convite para vocês voltarem muito mais vezes para a gente conversar sobre outros temas ainda aí dentro de trabalho trabalho remoto tudo de trabalho biohacking enfim o que vocês quiserem falar fechado obrigado demais gente boa noite valeu demais Luiz valeu Tiago valeu Pedro valeu pessoal Leandro Everson Marcelo Dani todo mundo presente 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 Música 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 Música